Música Muito bem, estamos chegando com mais uma jornada esportiva aqui pela sua televisão, canal 10 Foz Futsal, que você vê na tela, e Cascavel O Foz de camisas verdes está escalada com 12 Henrique, 5 Dudu, 8 Neto, meia dúzia Rodriguinho, 9 Marcelinho O técnico Paulinho Cruciac, que ainda tem 1 Robson, 2 Pedrinho, 4 René, 15 Rafael, 16 Murilo, 17 Roney, 22 Felipe A arbitragem que você vê aí no centro da quadra Árbitro 1, William Marques Santana de Toledo Árbitro 2, Silvio Roberto de Souza de Francisco Beltrão O anotador José Roberto Franz de Toledo, cronometrista Rafael Pietro Bon, também de Beltrão E o delegado Delcir Macari de Pato Branco Você vê a esquerda de azul, predominando azul com vermelho A equipe do Cascavel está escalada com 20 David, 12 Pirulito, 19 Guilherme, 55 Adeirton, 7 Fred O técnico é Ney Vitor, que ainda tem 2 Isamo, 5 Filipinho, 6 Cadini, 8 Mário Júnior, 11 Rafinha, 15 Daniel, 17 Tiaguinho, 70 Gerson, 22 Ade, o goleiro reserva O ginásio Costa Cavalcante para um grande jogo de futsal pela terceira rodada da segunda fase do campeonato paranaense Série Ouro Vai começar o jogo no Costa Cavalcante, fós-futsal em poder da bola Aí está o garotinho Dudu, camisa número 5, que sai jogando hoje, finalmente Sidney está contundido no joelho e não joga o Sidney Ribeiro E o Wellington Coco se despediu da equipe, está hoje no ginásio, mas não joga Marcelinho recua para Neto Rodriguinho passa Cascavel já aperta Marcelinho Goleiro Henrique Bom lançamento Quem corta é Adeirton Marcelinho divide Com Pirulito A bola sai e favorece a equipe do fós-futsal Rodriguinho Neto, Neto Boa bola para o Marcelinho Vai buscar O fós-futsal precisa ganhar o jogo E joga somente contra o líder do campeonato na primeira fase O campeão e líder também nessa segunda fase Olha aí o Dudu, esperto Para o Marcelinho Marcelinho precisa fazer gols Não tem feito gols Dudu joga displicentemente E a bola sai Guilherme Com Pirulito Com Adeirton Adeirton rodado Passou por grandes equipes Inclusive pelo fós-futsal Olha o Neto Boa bola Marcelinho na cara do goleiro A bola não entra David faz uma grande defesa A primeira emoção do jogo Neto achou Marcelinho Marcelinho não fez o gol Aquilo que a gente dizia Está na hora do Marcelinho fazer os seus gols Ele cria Joga bem Defende Ataca Arma A bola não entra Rodriguinho vai repor Neto De novo Agora sim Rodrigo Falta Feia do Fred Deixou o pé E o Rodriguinho foi para o chão Torcida grita que é cartão Está marcando mal o Cascavel Foz tem que se aproveitar desse momento Início de jogo O Cascavel não se encontra O Neyvito já levanta Já grita com seus comandados Está muito acomodado Na verdade o time campeão Jogando a liga Líder da chave De vez em quando relaxa um pouco Neto vai cobrar Neto 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 Bateu direto Não O goleiro David Estava Estava muito ligado E fez uma boa defesa A bola é do Foz Dois minutos e quinze Todos do Foz até aqui Só o Foz jogou Marcelinho de novo Neto Que boa Enfiada Rodriguinho não chegou Reposição para o goleiro David Que é de Toledo Mas já há uns 3, 4 anos Está no Cascavel Neyvito viu o menino com 18 anos Falou vem pra cá Ele está aí até hoje Hoje titular Depois de dividir com o Doni Por muito tempo A defesa do Cascavel E hoje está aí Absoluto Já que o Doni está no Ponta Grossa Guilherme Passou Não saiu A bola saiu E a arbitragem marca escanteio Desviou realmente No Dudu Escanteio Levantamento Para o Fred Quase ganhou O Leitão O Fred Henrique vai repor Neto abre Deve receber É Isso aí mesmo A jogada tradicional Boa bola Para o Rodrigo Divide com o Henrique A bola sai Dudu Atrás com o Neto Boa bola Para o Marcelinho Saiu Bateu Cruzado David Fred Guilherme Fred de novo Marcelinho Cortou De brigadão Sobra Para o Pirulito Adeirton Repõe Guilherme Rápido Adeirton De novo Pirulito Guilherme Vem Fred Pede Recebe Dudu Corta Adeirton Atrás Mas com o Guilherme Vai bater Vai bater Refugou Adeirton Lá embaixo Pirulito Vai devolver Com certeza Adeirton Levanta a cabeça Estuda o jogo Ninguém aparece Joga com o Pirulito Guilherme Pirulito de novo Adeirton Mexe bem o Cascavel Até procurar espaço Foz Joga fechado Fred Pede no mano a mano Com o Dudu Dudu Ganhou Demorou Senão ele poderia Armar o contra-ataque A bola é do Foz Neto Henrique Henrique só tem o pé direito Tá lá do lado esquerdo Muito alta Para o Rodriguinho Televisão Canal 10 Trazendo para você O tape completo De Foz Futsal E Cascavel Terceira rodada Da segunda fase Lembrando que o Foz Perdeu para Copagril Perdeu para o Quedas Lá Em Quedas do Iguaçu Olha aí Boa bola Com o Pirulito É escanteio Ela desviou No Rodrigo Também no Henrique Então o Foz Futsal Perdeu as duas Copagril E também Quedas do Iguaçu Olha aí O David Chutou forte Eu falei Copagril Não Deixa eu corrigir Aqui O Foz Futsal Perdeu Sim Foz Futsal Zero Copagril Três Tá correto O Foz Cataratas Aqui perdeu Para o Ponta Grossa E também perdeu Para o Cascavel Lá Há cinco dias Atrás David David Foi para a dividida E o jogo E o jogo está A cento e vinte Por hora Daqui a pouco O guarda vai multar Para o pau parar Neto Neto Bateu O cruzamento Do Neto Bateu forte O Marcelinho Estava atento Pegou Nas costas Do Guilherme E mandou No ângulo Aí o Neto Roubou Foz joga com disposição Precisa vencer Para sair de uma posição Incômoda São dez jogos Nessa fase Torno e Retorno Cinco em casa Cinco fora Se não ganhar em casa Fica difícil Embora Os adversários Sejam Cascavel Copagril Ponta Grossa E por aí afora Fred Pirulito Entrou Rafinha Entrou batendo O Rafinha Joga muita bola Chuta muito Com a perninha esquerda É um dos principais Jogadores da equipe Do Cascavel Porque ele finaliza Sobrou para o Dudu Dudu Pintou Chamou Neto Rodriguinho Está marcado Neto Marcado Neto A bola saiu Escanteio Cascavel Colocou Rafinha E apertou A marcação Subiu Todo mundo Rafinha Fred Rodriguinho Não deixa De novo De novo Cascavel Adeirton Com Rafinha Com Pirulito Se perdeu Bola do Marcelinho Boa bola para o Dudu O Dudu Limpou Bateu para fora Foi boa jogada Foi boa jogada do menino Até no Cascavel Até no Cascavel Depois quero até Perguntar para ele E ele entra para botar Ordem na casa E Samu Adeirton É o fixo titular Rafinha Neto Rodrigo Rodrigo Boa bola para o Marcelinho Melhor ainda Atrasa para o Neto Mas o David Corta Sai jogando com Fred Que atrasa para o E Samu E entrou Camisa 15 Daniel Na equipe 55 Adeirton E Samu Lá embaixo Rafinha Você viu Nossa No chute Do Daniel O Neto Salvou O gol Porque não tinha Nem goleiro Mais Você viu Estava no seu ângulo Aqui na diagonal Nas imagens Do Celso Gotribe E o Celso Viu O gol Escancarado Eu também vi Aí apareceu O Neto Um pezinho Salvador Impede O empate Da equipe Do Cascavel E Samu Rafinha e Daniel Já entraram no Cascavel Imprimiu Outro ritmo E já vem aí Mais um Que é o Gerson E Samu Deixa sair A bola do Cascavel Rafinha está atrás Pede e recebe Aqui o Adeirton Vai para o risco Não Nem para o Rabisco Olha que bela bola Do Marcelinho Bela bola Do Marcelinho Para o Dudu De perna Esquerda A bola saiu E já entrou Gerson No lugar de Adeirton Muda toda a base O Ney Vitor Está aí O Gerson O Gerson De novo Bateu cruzado Neto Neto Está muito bem Aliás faz tempo Que o Neto Está bem Jogador Zasso Filho do Ritalin E Samu Gerson abriu Com o David O Ney já Botou o goleiro Para jogar na frente O David E o David O Cascavel tem uma vantagem Não precisa muito De goleiro linha Porque o David Joga muito bem Com os pés Começou em Toledo Esse menino E eu conheci ele Com 16, 17 Para 18 anos Jogava muita bola Lá vem o Foz Henrique Marcelinho Houve o corte do Gerson A bola do Foz Entrou o garoto Rony 17 no Foz No lugar de Dudu Neto Boa bola Com o Rodrigo Não Toque do Rodrigo Foi para fora Rony E Samu Gerson David E Samu Gerson Tem um corredor aí David Gerson E o Henrique Arranca aplausos Da pequena Diminuta Torcida Aqui no Costa Cavalcã Que saudades Hein? Foz e Cascavel Aqui era para 5 mil Pagantes E sempre Hoje em dia 80 40 50 Pessoas Na pena David Mas o jogo é bom E a torcida Mesmo pequena Faz barulho Rafinha Gerson E Samu E Samu Tocou para fora No toque do Daniel E o Henrique Estava perdido Henrique vai repor Neto Não Olha só a confusão Gerson de novo E Samu Não A bola já saiu Passamos dos 7 minutos e 30 Jogados no primeiro tempo Até aqui Foz futsal Um gol de Marcelinho Cascavel Zero Henrique Marcelinho No peito No joelho Arbitragem Acusa Saída Saída De bola Gerson E Samu Rafinha Gerson E Samu Gerson Rafinha Rodrigo Cortou Ele acompanhava o Daniel Chegou na frente Lateral Cascavel Gerson de novo Rafinha E Samu Rafinha Gerson Não Pelo tamanho Não dava pra ele Reposição Para o Para o pivô Neto Henrique Ninguém aparece Ele Isola Grafel Uma boa impressão Há mais de 40 anos Fale com o Vanderlei E saia com a melhor impressão Grafica é Grafel O Felipe Vant No Jardim Iguaçu Rafinha Cortou Desatento Rony Daniel Cortou Neto Muito Desatento Menino Rony Tem que jogar Rony Você sabe jogar Ele é um dos afiliados Do Manuel Tobias O eterno Grande jogador De futsal Hoje técnico Das categorias menores E o Rony Faz parte Da seleção brasileira Sub-20 Tá aí David Rafinha Gerson David De novo Rafinha Gerson E Samu Tem um jogador Do lado de lá Aqui E Samu Atravessa Perigosamente Mas ninguém Pega David Com Gerson Rafinha Veio pra bater Ui 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 Ele bateu Mas deu no ombro Na orelha Na cabeça Do companheiro Daniel Reposição de bola Rodrigo Neto Alguém cortou Rodriguinho Ganhou bem No meio de dois Ficou Ainda ganhou Na segunda Se perde Era perigoso Dudu Dudu Tá aceso Dudu Houve a falta Do Rafinha Tocou com o braço Esquerdo E o Dudu Foi pro chão Cartão É o que a torcida Pede Mas acho que o lance Foi Nem tanto assim Duas faltas Tem o cascavel Essa ainda não foi marcada Já foi sim Duas faltas Tem o cascavel Nenhuma Tem o fósforo de sal Neto na bola É uma ótima oportunidade A primeira Ele bateu Na barreira Vai lá Neto Bateu de bico Direto A bola Desviou No içamo E saiu Rodriguinho Vai lá Para a cobrança De escanteio Estamos chegando A dez minutos Do primeiro tempo Neto lá atrás Joga atrás Com o goleiro Henrique Bateu forte O Marcelinho Desviou de cabeça A bola subiu Você viu David David Com o isamo Com o Rafinha Camisa Meia dúzia Cadine Na equipe Do cascavel Rafinha Que bola Que bola hein Cheio de malandragem O Rafinha Cheio das graças Agora não deu Para ele Olha aí o Rodrigo Olha aí o Rodrigo Olha aí o Rodrigo Foi Latado Foi Latado Sanduichado Prensado Neto É mais alto Que os outros E o Henrique Protege A saída De bola Porque Mesmo assim Ele não tinha Para onde jogar E o cascavel Pede Tempo Televisão Canal 10 Cataratas Do Iguaçu S.A. Porque a emoção Também precisa De boa Administração Na sua televisão Canal 10 Você acompanha O programa Nossa Gente Nossa História O resgate De um povo Mostrando aqueles Que fizeram E fazem O desenvolvimento De Foz do Iguaçu Televisão Canal 10 Traz também O programa Engin E você Automóveis Negócios Saúde Gastronomia Ecologia E muito mais Todos os dias Aqui na sua televisão Canal 10 Com apresentação De Marcelo Feix O cascavel Já está Posicionado Na quadra O Foz demora Um pouquinho Aproveitando Para recuperar O fôlego Estamos com 10 minutos E 20 Jogados Deste primeiro tempo Escanteio Para a equipe Do Cascavel Lateral aqui Fred na bola Cadine mais atrás Cadine E Samu E Samu Lá embaixo David Cascavel Roda Troca com Cadine Jogado Ensaiado Ney pediu Tempo Só para fazer Isso Quase Sai Cadine Fred Sobrou Sobrou A bola Do Guilherme Perdeu Para o Dudu Não foi nada Segundo a arbitragem Tudo caiu De Maduro E Samu Cadine Lá vem A bola Desia No Net Sai O jogo Com o goleiro Linha Fica muito feio Um time Tocando 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 E outros Defendendo Não tem jogo Praticamente Mas é uma forma Que o Ney tem De anular O adversário Ele não deixa O adversário jogar Pode ver Só ele joga Se errar Toma Mas se não errar Comanda o jogo Olha aí Agora errou Lançou Mau E Samu Reposição Para o Fosfo de Sal Henrique Neto Lançou E Samu E Samu Cortou Henrique A bola Dividida E Samu Protegeu David pegou Fred Fred é perigoso Baixinho Artilheiro E Samu David de novo Guilherme E Samu Vai bater Henrique Sem goleiro Henrique A bola saiu E o David acompanhava Cadine Guilherme E Samu David Estamos ainda No primeiro tempo Não estranhe Cascavel é assim mesmo Ele é ousado Vai para cima Com o goleiro Linha Mesmo No começo do jogo Mas perde por 1 a 0 Aqui no Costa Cavalcante Por isso mesmo Avançou Fred E Samu Na trave E Samu Na trave Quase o Cascavel Empata o jogo Com esse chute Na trave O Henrique Vai para o chão Caído 13 minutos Jogados Está lá o Henrique Estendido No chão Copagril Com 6 pontos Cascavel Com 6 Quedas Com 3 Ponta Grossa Com 3 Fosfutsal 0 Foscatarata 0 A classificação Desse grupo Depois de 2 rodadas O Moarama Com 4 Campo Mourão Com 4 Maringá Com 3 Mais um jogo A menos ACF 1 ponto Marré Com 1 ponto 1 jogo A menos E Pato Futsal 0 ponto É a chave Grupo 2 Classificam 4 Destas 10 equipes Para O Playoff Das Quartas De final Reposição De bola Sai o Cadine Volta O Rafinha Camisa 11 Na equipe Do Cascavel E o árbitro Autoriza Dudu Rodrigo Dudu Dudu Marcelinho Marcelinho Não Bateu no Gerson Dudu Neto Rodrigo Rodrigo Neto Aqui embaixo Dudu Vai para o Rabisco Não Ganhou lateral Marcelo Dudu Lá atrás Neto Pede Recebe Ele de novo Marcelinho Dudu E errou A falta Tá correta Arbitragem Fez Obstrução Bobeou E aí Ficou na frente Do Rafinha Que queria Ir na bola A torcida Não gosta Mas aconteceu Sim Ele errou E remendou Com a falta Bloqueou E isso É falta Não vai para a mesa Não vai para a mesa Então o Foz Continua com zero Faltas Na súmula Gerson Reclama A arbitragem Gerson Vai bater Aqui para o David É o David Henrique Gol Do Gerson No rebote Gerson Está fazendo Um a um Jogada Treinada Ensayada O Rafinha Que bate muito forte Todo mundo sabe Negaciou Deu o cano Recuou Olha o Dudu Errou de novo É difícil Os meninos Novos Jogarem As partidas Difícil Eles vacilam Muito Você tem que levar mais a sério O Rony Entrou duas Três vezes Vacilou O Dudu Vacilou Tomou o gol Porque ele errou Com a bola Dominando a bola Ele errou E aí houve a falta E na falta Saiu o gol Vamos torcer Para que esses meninos Se firmem São ótimos Jogadores O Dudu E o Rony Mas Não sei se por Jogarem muito pouco Não estão se encontrando Até agora Gerson Abriu lá Marcelinho Tirou do Fred Gerson E lá vem A jogada Avançada do goleiro David Vai jogar com o Rafinha Aqui Adeirton Voltou David Rafinha Adeirton David Errou Errou o toque O Gerson Queria a bola lá no fundo Sai Marcelinho Entra o Camisa 15 Rafael O Rafael É filho Do Ney Vitor Técnico Do Cascavel Rafael Foi ao nosso Programa Fera do Esporte E disse que É profissional Vai encarar E se fizer gol Vai comemorar E eu falava com o Ney Antes do jogo Falei agora Não Se eu perder Eu fico alegre Pelo meu filho Se eu ganhar Fico alegre Pelo meu time Então Tá aí Vamos ver no que dá Neto O goleiro David Tirou com a ponta dos pés Não Ninguém tocou na bola Torcida reclama Escanteio Também vi Um desvio Mas ele tava mais próximo Do que a gente Adeirton Gerson Fred Gerson Rafinha Adeirton Mexe muito Cascavel Adeirton Gerson Rafinha É o canhoto É o É a perna canhota O bate mesmo Um Cascavel Gol de Gerson Que empatou Um Foss Gol de Marcelinho Que abriu a contagem É 3 e 30 Faltando Pouco mais de 5 minutos Pra terminar O primeiro tempo Neto Rodrigo Neto 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 Olha a marcação A bola Escanteio Na dividida Neto bateu Bateu no Rafinha Bateu por último Desviou no Neto Sim Escanteio O que o Fred vai cobrar Adeirton Pede e recebe Mais atrás Rafinha E lá embaixo David E roda Rafinha Adeirton Fred Livre Rafinha quer chegar Batendo Neto Não Aí é demais Né Fred Pega um outro Pra fazer caneta No Neto É mais difícil Rafinha David Gerson David Rafinha Adeirton Alguém vai entrar no meio David A jogada Acho que é para o Rafinha Traba atento Isso aí Mas não foi David Aperta Rafinha Que bela bola do Adeirton Sobrou para o Gerson Arbitragem Que é toque de mão Não marca E é escanteio Cascavel Gerson teria levado com a mão Eu daqui Não vi Porque ele estava de costas E a torcida Abaixo de mim Diz que viu Celsão Acho que foi com a mão Difícil Porque nosso ângulo Não dá pra ver Rafinha David Gerson David Gerson Rafinha Cascavel Toma a iniciativa do jogo Foz se defende Esperando o erro Do adversário David Gerson Vai ter que jogar atrás Com o Rafinha Adeirton Rafinha Cascavel Vai levando o jogo Do jeito que ele quer Empatou a partida Olha só Tira um baço Do Gerson Defesa Do Henrique O Rodrigo Vai lá e tira Arbitragem Manda seguir David Adeirton Ameaça 12 e 13 Neste Primeiro tempo Rafaem Rafaem Churrascaria Industrial O Neto O Neto vai repor Foz ganhava por 1 a 0 No erro Do Dudu Não no erro do Roney Fazer justiça Saiu o gol Não erro do Dudu Primeira falta Rafinha Rafinha Bateu o Henrique Ele colocou E Samo Mário Jorge Era fixo do Toledo Da Copa Grill A gente acostumou com ele Marcelinho Totalmente Desnecessário Ainda Diz que foi na bola Pra que isso Marcelinho Acaba se machucando No meio da quadra Segunda falta Também do Foz 2 a 2 em faltas 1 a 1 em gols Cataratas do Iguaçu S.A. Porque a emoção Também precisa De boa Administração Visite as cataratas Do Iguaçu Você que é de Foz Da região Visite as cataratas Do Iguaçu Tá bom? É um espetáculo Maravilhoso Gerson Abriu pro Issamo Pro Fred O Henrique Cortou Escapuliu a bola Na verdade Do Fred É a terceira falta Jogada de ensaiada Que não funciona No Cascavel David Issam Issam David Gerson Mário Júnior Rodrigo não deu Fred Cobol Toca a bola Toca a bola Pirulito Issamu David Mário Júnior Ele de novo Roda Pirulito Lá embaixo Fred Virou pro David Que não dominou Neto Vai bater Vai bater Nossa senhora E agora Rodrigo Outra vez Defesa do David Outra vez O Neto Outra defesa Três defesa Do Cascavel A primeira Carimbou Deu nas costas Do Issamu A segunda O David Pegou A terceira O David Pegou Um a um Jogo Levantou o torcedor Essa jogada Bola com o Neto Cruzou Não passa Escanteio Um bom jogo No Costa Cavalcante Terceira rodada Da segunda fase Neto Chegou Bateu Subiu Temos dois Canhotos Chutando forte Nesse time Um do Foz O Neto Um do Cascavel O Rafinha Pirulito Tiaguinho Entrou Não Não deu pro Pirulito Toque do Issamu Pirulito Tiaguinho Adeirto Issamu E é o quarteto Do Neivito Nesse momento Em quadro Neto Rodrigo Um bate Rebate Danado O certo É botar No chão E fazer rodar Acertar o jogo Neto Dudu Dudu Neto Rodrigo Rodrigo Houve a falta Do Tiaguinho Rodrigo Passava no meio De dois Faltando Trinta e sete Segundos Pra terminar O primeiro tempo A bola Foi bem Na frente Ele quis dar Uma durona Ali no Neto Mas a bola Foi Dois metros Na frente Mas enfim Manda quem Tem o cartão Na mão Marcelinho Vai bater Bateu Não No Tiaguinho Raio X Tem que ser No hospital No futsal Não existe Henrique Levantou Não 27 segundos Vai terminar O primeiro tempo Foz futsal Um gol De Marcelinho A três e trinta Um cascavel Gol de Gerson Tá aí o Pirulito Issam Adeirton Saiu do Marcelinho Arrumou Jogou No Issam Neto divide E a bola É do Foz Segundo arbitragem Dudu Lá vai o Rodoboy Televisão Canal 10 Traz pra você Tapes Completos Do futsal Do futebol Masculino Feminino Do Foz Cataratas Do Foz Futsal Enfim A bola rolou Você vê aqui Na telinha Do seu Canal 10 Demorada a cobrança Aí Dudu Neto Procura O Dudu Issam Corta 4 segundos Tem que jogar lá dentro Não Marcelo Errou Issam Vai tranquilizar Adeirton Deu um biquinho Pra acabar o primeiro tempo Um a um Voltamos já Deu um biquinho Obrigado.